Eu fiz sinal assim, porque acho que tem um convidado importante lá com o Flávio Ortega e também com o Gustavo Zupac na história do Corinthians e que pode ser decisivo na partida de logo mais. Pois não, Ortega? Obrigado, Bruno. É isso então, né? Agradecendo a assessoria de imprensa do Corinthians e principalmente ao Cássio, que gentilmente nos atende por aqui também. Agora contando com o comentarista Gustavo Zupac, que nos acompanha nessa cobertura. Tudo bem, Cássio. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado. Eles falavam lá sobre essa questão da altitude. O Sornosa, que conhece muito bem aqui, também diz da velocidade da bola. Para o goleiro, acho que é sempre uma pergunta que a gente tem que fazer. É diferente mesmo? Você já teve experiência em altitude? Fala um pouquinho do que muda para o goleiro antes da gente falar um pouco sobre o jogo também. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É, muda, mas eu acho que é bem importante o Corinthians fazer essa logística de poder treinar aqui. Eu acho que é fundamental para a gente se adaptar o mais rápido possível. Eu estava comentando, eu acho que eu joguei em Bobotá, que é um pouquinho mais que Bobotá e lá eu acabei não sentindo tanta diferença. O Ruro, sim. O Ruro era bem complicado, era bem mais rápido, mas acho que é importante treinar hoje para tu já entrar no clima. Eu acho que essa situação da altitude é positiva e negativa, né? Eu acho que, de repente, para mim, seja um pouco mais difícil, mas eu acho que nós temos jogadores que finalizam bem, de fora da área, jogadores de qualidade. E, de repente, pode ser um marmo que a gente possa explorar também. Mesmo o time sendo daqui, eu acho que a qualidade dos batedores pode agregar bastante no jogo de amanhã. Parece mais um obstáculo, né, Cássio? Tem a questão do resultado de ida e da qualidade do adversário. Você já participou de grandes jogos, grandes vitórias, grandes conquistas. Como é que você está sentindo esse grupo? Fala o tamanho que vai ser essa dificuldade, se acontecer essa virada, vai ser épica. Então, como é que vocês se prepararam e como é que você está sentindo o ambiente às vésperas de um jogo tão importante? Não, acho que a gente preparou, acho que já a partir de domingo, né? Domingo a gente conseguiu fazer um jogo bem consistente. Eu acho que é importante. A confiança você não pega e larga a hora que é. Eu acho que quando você está ganhando, sua confiança está lá em cima e os resultados vêm. Tudo ajuda, tudo é positivo. Eu acho que, por mesmo pressionar, vindo de duas derrotas, a gente fez um jogo bem bom, bem legal contra o Bahia. E eu acho que isso dá confiança, mas nós estamos bem confiantes, bem preparados sobre o que vai, sobre o jogo. Sabemos que é uma situação difícil, mas se a gente ficar só se lamentando e não ir para dentro de campo e em busca do resultado, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, a primeira situação é confiar que a gente pode fazer isso e chegar em campo e fazer lá dentro de campo. Então, nós estamos muito confiantes. Vai ser um jogo difícil, mas acreditamos que a gente pode vir aqui e levar aquela situação para o Brasil. Gustavo Zupac, ao vivo, aqui direto da concentração em Quito. A sua pergunta também é ao Cássio. Boa tarde, Zupac. Boa tarde, Ortega. Cássio, boa tarde ao fã de esporte. Cássio, saindo de um 2x0 contra, era natural que, logo no começo, o Corinthians tomasse iniciativa e já tentasse abafar o adversário. Por ter esse componente da altitude, a estratégia pode mudar um pouco do Corinthians? Eu acho que sim. Pode ser que mude, mas eu acho que desde o primeiro minuto nós temos que entrar para buscar o resultado. Lógico, a gente não pode entrar de qualquer jeito. Eu acho que, do meu ponto de vista, foi um dos piores jogos do ano, nossa primeira partida da semifinal. E a gente também não pode ter que ver o que a gente errou na primeira partida. A gente corrigiu, o Fábio tem conversado bastante com a gente. E eu acho que nós temos 90 minutos para tentar fazer dois ou três gols para levar a decisão para os pênaltis ou, numa outra hipótese, conseguir ganhar no tempo normal. Mas é muito importante também a gente não tomar gol. Está bem organizado, bem posicionado. Não adianta a gente chegar aqui e fazer loucura, achar que vai fazer o gol a qualquer momento ou vai resolver a qualquer momento. Estamos 90 minutos. Tem a situação da altitude. Para o goleiro, é só uma situação da bola, de ser mais rápido. Jogador de linha já é uma situação diferente. Pode ser que sinta um pouco mais, porque está sempre em movimento, está sempre correndo. Então, pode ser que sinta um pouco mais. Mas a gente já vem conversando bastante sobre isso, para ter uma estratégia de jogo. Mas, nelemente, com altitude ou não, a gente vai tentar fazer o possível e o impossível para levar essa classificação. Bom, para a gente liberar o Cássio, já a gente já volta para cá, Zupac, para você encerrar. Mas vamos lá para o estúdio, só para saber se o Bruno e o Hoffman também têm um questionamento ao goleiro do Corinthians. Ele não está com a escuta, Bruno, mas aí eu repasso a pergunta de vocês para o goleiro corintiano. Vai, Hoffman. Vamos lá, então. Ortega, por favor, repasse para o Cássio. Primeiro, boa tarde, boa sorte no jogo. Se o Corinthians consegue ser ofensivo, se um time tão forte defensivamente, com uma marca tão forte no aspecto defensivo, consegue mudar a chavinha em um jogo como esse? Ser um time ofensivo que pressione realmente o adversário, que tome conta, que tome a iniciativa do jogo. Bom, Gustavo Hoffman está desejando boa sorte para vocês no jogo de amanhã. E perguntando se, tão rapidamente, o Corinthians consegue, que é tão forte defensivamente, também melhorar a produção ofensiva, se tornar um time mais ofensivo, até pela necessidade do placar, vai precisar de gols no jogo de amanhã. Bom, acho que tem que melhorar. Não tem outro jeito, mas eu acho que nós temos que, quando tiver oportunidade, ser cirúrgico, né? Não pode perder. Eu acho que nós temos um jogo aéreo também forte. Eu acho que nós temos que explorar tudo que a gente puder para chegar no gol. Então, tem que ter organização, mas quando puder ser ofensivo, quando puder trabalhar numa bola parada, eu acho que tem que aproveitar o máximo possível, porque eu acho que somos fortes e acho que estamos muito confiantes. Estamos muito confiantes que a gente pode fazer um grande jogo, pode ir com o resultado. Mas, como eu falei antes, eu acho que nós temos que ter uma estratégia e, dentro de campo, fazer o possível e o impossível para levar essa classificação. A gente pode encerrar daqui ou mais alguma daí de São Paulo? Bruno? Eu queria, Ortega, que você perguntasse para ele qual que pode ser a importância do Pedrinho e do Vital. De certa forma, são os mais jovens do elenco, mas, por outro lado, eles têm rendido bem nessa temporada. O que é que pesa mais nesse momento? A qualidade técnica dos dois ou o fato de ser inexperiente até na altitude? Bruno Vicari está perguntando sobre a importância da qualidade técnica do Pedrinho, do Vital, de quanto que eles podem, talvez, desequilibrar o jogo de amanhã, mesmo sem tanta experiência de altitude. E aí, Cássio, se você me permite, eu já emendo se o assunto garotos e jogadores mais cascudos, que foi tão polêmico aí nos últimos dias, definitivamente ele foi contornado ou resolvido? Ou vocês tiveram que entrar ali para tentar colocar um pouquinho de panos quentes, ajudar ou não o Carilli? Para explicar um pouquinho de como é que foi o ambiente nesses últimos dias, depois daquela declaração? Olha, eu acho que, no meu ponto de vista, e tendo o alíno de Corinthians, foi normal. Pelo fato, eu acho que nós vimos de duas derrotas, e cidadão de Corinthians, de repente, você falar qualquer coisa, se cria uma repercussão muito grande. Conhecendo o Fábio, assim, e os meninos, eu acho que em um momento algum o Fábio quis denegrir os meninos, de repente foi uma colocação que ele fez, e eu também já aconteceu comigo, de qualquer palavra mal colocada, às vezes tem uma repercussão, até porque a gente é uma equipe. A gente fala do Matheus, fala do Pedrinho, tem o Janderson, tem o Carlos, tem um monte de meninos aí, e a gente tem essa filosofia, e não é da boca para fora, não, é do vestiário mesmo, e quem convive no nosso dia a dia sabe que a gente não fica apontando o dedo para ninguém, ou achando culpado. A gente é um conjunto, é uma equipe, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Acho que o Fábio não quis desmerecer ninguém, ofender os meninos, de maneira alguma, até porque esses meninos muitas vezes decidiram jogos para a gente, e tenho certeza que eles estão tão confiantes como a gente, acho que todo o time está muito confiante sobre isso, o ambiente é muito bom de trabalho, e essa é a minha oitava temporada do Corinthians aqui, eu acho que é um dos grupos mais comprometidos, assim, em trabalhar, em se ajudar, em olhar um no olho do outro e falar o que tem que falar, independente se tu fica brabo ou triste, qualquer situação, e a gente sempre está se ajudando, é um ambiente muito bom, e eu acho que nessas circunstâncias que ajudam, e nesses momentos podem ser uns detalhes que são decisivos para a gente conseguir ou não uma classificação. Na última Copa do Mundo, o Brasil teve seus três goleiros, um está aqui com a gente, os outros dois estiveram ontem na premiação da FIFA, com o Alisson ganhando o melhor goleiro da temporada, o Ederson esteve lá no top 3. Que satisfação que te dá ver os seus dois companheiros de Copa do Mundo sendo premiados, o Alisson ainda mais premiado, e a valorização do goleiro brasileiro no mercado mundial, Cássio? Muito feliz, muito feliz mesmo, de coração, acho que o Alisson, tudo que ele, e esse prêmio que ele conseguiu foi tudo fruto do trabalho dele, foi um cara que muitas vezes foi questionado no Brasil, assim, não é porque ele ganhou, ele acho que sempre foi um cara consistente, um cara que sempre trabalhou e tentou dentro de campo dar uma resposta, nunca vi ele dar entrevista, ou coisas de outra maneira para tentar confrontar, então, acho que fico feliz por ele, pelo Ederson, Ederson também está entre os 13, e para nós, como goleiro brasileiro, me sinto muito lisonjado de ter eles dois lá, e muito feliz por eles, porque acho que muitas vezes o goleiro brasileiro lá fora foi criticado, e hoje a gente tem entre os três dois no top, e tenho certeza que vão se manter por muito tempo, que são muito competentes, e fico feliz de poder ter ido para uma Copa do Mundo, numa Copa América com eles, e torço muito que eles possam, não só eles, como outros goleiros brasileiros, possam ter sucesso na Europa, então, para nós, goleiros, é muito gratificante, né, poder ter eles dois lá entre os premiados. Legal, Cássio, muito obrigado mais uma vez, boa sorte no jogo, agradecendo mais uma vez aqui a assessoria do Corinthians, e a gentileza do Cássio, e agora precisa descansar um pouquinho, daqui a pouco, quatro horas, tem o treinamento, a gente volta aí para São Paulo, vamos reposicionar aqui já, eu e o Zupac continuamos um pouquinho mais nesse Sport Center, volto com você, Bruno.